7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Olá meninos, meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para realizar mais um sorteio Este sorteio eu já estou devendo para vocês há um tempinho, né? Mas hoje ele sai, tá bom? O sorteio começa dia 4 de outubro e encerra no dia 15 de novembro, tá? E quem participar vai concorrer a este perfume Black Caviar Woman da Paris Elysées Vou mostrar para vocês o perfume que um ou uma de vocês estará concorrendo Então, para participar do sorteio tem algumas regrinhas São regrinhas básicas, bem simples, tá? A primeira delas é morar em território nacional, tá bom? Segunda, curtir a fanpage da Paris Elysées Terceira regra, ser seguidora aqui do canal Massovita E compartilhar o... a quarta é compartilhar o vídeo em qualquer rede social E deixar um gostei neste vídeo, tá? Uma das coisas que eu peço é que quem for participar Coloque aqui embaixo nos comentários Participando, tá? Escreva participando Coloque o link de divulgação E também o seu e-mail para que eu possa entrar em contato Certo, meninas e meninos? Então, é bem simples, tá? Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou botar o sorteio também lá no blog, mas o sorteio é aqui do canal Certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail Pelo meu e-mail, tá bom? Então, é isso Eu espero que vocês participem e que gostem do brinde, tá? Que é esse maravilhoso perfume Estou mostrando a caixa, vou mostrar o perfume de novo Para que vocês participem Olha só, gente Tá bom? Então, é isso Conto com a participação de vocês Agradeço pelo carinho Pelas críticas Pelos comentários gentios E por vocês estarem sempre aqui Me dando o maior apoio Fiquem com Deus Boa sorte para quem estiver participando E até breve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother Oh, this you crazy mother Oh, this you crazy mother